Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar um vlog do dia das mães Com Gabriele Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim iniciar mais um vlog pra vocês E a Eliette está aqui porque ela vai representar a mãe de todo mundo Mentira, mentira, tem não Eliette tem vergonha Então eu vou botar o vídeo A gente botou o vídeo no Instagram Se ela colocar, eu vou matar Ela vai ter um homicídio doloroso Com a intenção de matar Eu vou botar aqui É o que? É isso minha gente Eu vou gravar pra vocês o vlog Eu vou botar Vou gravar pra vocês O vlog do dia das mães Então é isso minha gente Hoje é sábado de noite É oito e meia da noite quase E é isso gente Tomei banho agora Agora é dez e pouquinho da noite E eu vou mostrar pra vocês Tô aqui na sala Deixa eu vir aqui ligar os presentes dele Eu tô falando abaixo que aqui dá pra escutar Aí eu vou mostrar que amanhã a gente vai dar Olha, aqui é uma cesta de café da manhã Que foi bola que veio lá Também tem coisas de café da manhã É linda, olha Muito, muito, muito linda Aqui é o de noninha Que é um conjunto de brinco parece E aqui foi o meu Que eu mandei fazer Tá legal Deixa eu ver se eu consigo tirar Pra não febrar Aqui é um quadro Na sarâmica Coloquei Feliz dia das mães Aí tem ó Eu Tá vendo? Eita, minha jeito O laço Bem lindo Amém Aqui tem fotos da gente Aí ele já vem com esse cortezinho Então Aí esse aqui são os presentes de gal E é isso E a cesta aqui na verdade é de junho e meu Eu mandei fazer Mas é como se fosse pra ele também Tá? Bom dia, minha gente Olha isso Que a gente tá suadíssima Acabei de arrumar a casa Mas antes de tudo Vim desejar um Feliz dia das mães Para todas as mães aqui do canal Para as futuras mamães Que estão com seus babies na barriga E aí sim, minha gente Feliz dia das mães Para todas vocês Tá bom? Então Eu arrumei a casa Eu não mostrei pra vocês Porque ultimamente os vlogs Só tá de arrumar a casa, né? Olha Mas olha a situação É real Eu tô mostrando Que só tô aparecendo Pra não aparecer Esse descabelo Todo Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que tá a casa Tá bem cheirosinha A gente vai almoçar fora Da Valeia de ir pra almoçar fora Eu já dei já o presente dela Ela super amou E é isso Era pra eu ter gravado Pra vocês a reação Era Porém a gente tava contando As moedas Aí não deu nem pra Tempo, né? Mas eu só vou mostrar pra vocês Os quadrinhos Que lindo Como ficou os quadrinhos Eu amei Tá? Olha só Aqui uma arrumadinha Tapetinho O chão lindo Também Aqui também tá organizado Aquela garrafa de água Tá livre Porque eu sempre bebo água, né? Então é sempre importante Que eu agarroca de água Meu cantinho também Eu organizei Eu só tô deixando isso aqui Porque aconteceu um negócio Eu tenho que usar Essa extensão Enfim Tô com um negócio Ficópolis aqui na mão Não dá pra mostrar Enfim Aí a música que tá organizada A sala também Aquele copo tá livre Aqui eu tô bebendo água Mas tá tudo limpinho A cozinha também Troquei esse pano da cozinha Que eu tava não sei quanto tempo, né? Ó Sem pratos nenhum Esse armário preto Limpei Limpei ali micro-ondas Limpei gelada Essas panelas estão aí Porque é pra dividir Quais são as minhas Coções do leque Enfim Tudo organizado Aqui a lavanderia Também tá organizada Essa máquina é da minha cunhada Mas tá aqui Porque tá quebrada Aí vai A gente tá aí E a gente botou aqui no panquinho, né? E aqui é a minha parte Ali também é da Guilherme Então, ó Né? Enfim Aí aqui é a minha parte Ó Roupa minha máquina Coloca pra lavar Só não botei o lançar Do cama Pra não manchar Só que eu quero arrumar Um lugar Gente, acho que eu vou comprar Uma sapateira Pra colocar aqui Pra colocar esses sapatos Mas, ó Fora isso Tá aqui do organizado Tá vendo? E isso Olha ali Minha florzinha Gente E olha só Que tá Tá na mão, hein? Estou todo mundo Loprando Peraí Fala oi Até agora Fala nada Ela tá estressada Aí tá todo mundo aqui Ó, minha gente Ó Com fome Fala oi Com fome Diga a felicidade Uma mensagem Feliz dia das mães Pra todo mundo Mas eu tô morrendo de fome Tamo matando de fome Misericórdia Mentira, bandida Fala o feliz dia das mães Fala o feliz dia das mães Com fome Feliz dia das mães Pronto Aí a gente vai almoçar Depois Depois de muita coisa A gente vai almoçar Que quase não ia Quase ia ser um caminho sem final Aí é isso, minha gente Aí eu vou levar vocês Junto comigo Olha, minha gente Que bom Ela levou na sacola Pra trazer uma marmita Marmita, meu marido Gente, agora Ela tá num pop Minha gente Que coisa Eu vou ver vocês Junto comigo Minha gente A gente chegou aqui Depois de A gente chegou aqui Agora ela tá aqui Aí você vai almoçar Todo mundo Olha, todo mundo Vai almoçar aqui Aí tu traz um pote de casa Numa sacola Sangre que eu esteve Olha que fome Olha isso Fala oi também Pronto, aí tá todo mundo aqui Né amor? Olha como ela é linda Mentira Enfim, é isso Enfim, é isso E quando tiver a comida Eu vou falar com vocês Mas hoje é segunda-feira Dia 13 São 8 horas da manhã Eu acordei cedo Na verdade eu tentei acordar cedo Desde 5 horas Acho que eu não consegui mais dormir Eu me acordei Não consegui mais dormir Aí esperei de me acordar A gente levantou e tal Tudo certo Tomei um banho Me organizei Tô de saia Tô com uma blusinha Tipo aquele vídeo Que eu fui Com o Arthur pro shopping E a gente tá indo lá em Mago Fazer minha tatuagem E gente, é sério Eu tô com um cagaço Mas com um cagaço Que vocês não estão entendendo Um cagaço que eu tô Eu vou tentar colocar a foto Da tatuagem pra vocês verem Se eu fizer ela mesmo Passa a ser que eu mudo E faço a outra Mas eu pretendo fazer muito ela Então é isso Eu vou gravar pra vocês Vou ver o que é que eu faço E espero que vocês gostem do vlog E vem comigo, né minha gente Tirei todas as unhas Só tô com essa daqui Porque eu tô com pena de tirar Tá, pode ir E é isso Eu vou esperar a Júnior Pra quando ele voltar A gente ir embora Porque na verdade A gente já tá um pouco atrasado, né Mas no instante A gente chega se Deus quiser Tá, então vem comigo Para mais uma tatuagem Gente, entrei aqui Na sala de imago Agora eu tô gravando Pro canal Porque eu tô meio assim Que eu tô gravando Pro Insta e pro canal também Pra mostrar pra vocês Mas é isso Eu só vou mostrar aqui Pra vocês mais uma vez Olha, ele está ali E tem várias outras coisas Aqui também Aí é que se você Tipo não tiver Uma tatuagem já pronta Que você queira Você pode ver aqui Tem vários cartálogos De tatuagem Ó Várias tatuagens aqui Aqui também tem algumas Deixa eu abrir Também nessas aqui Já é mais De maconês Mês Essas coisas Tá vendo? Com significais Aqui tem bomboletas Enfim Aqui tem potinho de café Aqui tem rafaela também E é isso Olha minha gente Aí eu vou deixar O endereço aqui Pra vocês E aqui É essa Badeira Né O endereço Tá com a tatuagem E tal Ó Deixa eu pegar aqui Pra vocês E além disso Ele também trabalha Ó Com sobrancelha Ele também faz Meio que na Apiagens definitivas Que é sobrancelha Boca Ó O endereço Aceita cartão E esses aqui São os procedimentos Que ele faz Por aqui Tá bom minha gente E é isso Ó Ó Minha gente Eita, me molhei todinha Acabamos de sair de mago Não parece, mas tá doendo, viu? Chegou também Mas tá doendo, viu minha filha? Que dor danada E é isso Agora a gente vai Tem umas coisas pra fazer, né? Me escuta aqui Minha gente, tá doendo tanto Ninguém tem compaixão de mim Né? Gente, já se passaram Muitos dias Desde quando eu comecei o vlog Hoje já é quinta-feira Já fiz tanta coisa já Hoje eu fui lá no Espaço Belas Olha só o cabelo de tio Curtinho Aí eu sentei o cabelo Enfim, né? Foi isso Gente, ó Não sei o que foi isso aqui A gente tem a sobrancelha também Esses dias lá em Mari E é isso Aí eu vou gravar pra vocês hoje Porque eu acho que a gente vai fazer algumas coisas hoje E aqui no mercado Qualquer coisa eu gravo pra vocês Tá bom, meus amores? E é isso Pra encerrar esse vlog Porque senão ele vai se prolongar E eu nunca vou terminar Agora eu tô na escola Depois de quase duas semanas Se eu vim pra escola Eu voltei, né? Por conta da correria E é isso Vou mostrar pra vocês como a minha sala tá cheia Olha como tá cheia A gente veio lá aqui Agora não todo dia Eu larguei Mas a gente vai ver aqui algumas coisas Se eu for comprar alguma coisa eu gravo mais pra vocês Olha, a gente vai pegar carne Peixe e frango E agora estamos indo pra aqui A gente só veio comprar carne mesmo Porque não tinha, né? A gente não comprou na... Quando fez a feira Tá bom? Ó, a gente comprou peito de frango Que vale o peito Eu não sei Aí comprou esses peixes aqui, ó Que é aquele que tem as quatro Que é do meu rango, né, parece E compramos duas bandejas de carne Uma, uma E outra, uma Gente, acabou que eu tava com toda fome Que esqueci de mostrar pra vocês o hambúrguer Mas eu sempre mostro pra vocês Sempre que eu recebo no meu Instagram Então já me segue por lá, tá? Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Sei que passei uns dias, né? Pra postar esse vídeo Mas é isso, minha gente Beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau